E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard, com mais um vídeo de Forza, hoje trazendo a tonagem do Coinseg Agera RS. Vocês pediram bastante no vídeo dos carros mais rápidos, e eu vou mostrar passo a passo como tonar. Então já deixa o like aí, e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos começar! O Coinseg Agera RS, ou o Agera RS, é um dos carros mais rápidos de todos. Ele é um carro de DLC, ou seja, é conteúdo adicional do game. Você tem que comprar ele separado, mas não está muito caro não. Eu vou fazer a mesma tonagem que eu fiz no vídeo dos carros mais rápidos de 2020. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, beleza? Vamos começar com as peças aqui, em aprimoramento personalizado. É bem simples. Primeira coisa aqui, a gente vai mexer na conversão. A gente vai alterar para essa aqui. Agora aqui em amortecedor, a gente vai escolher o de drift. Este aqui. Aqui na proteção, a gente não altera, para não aumentar o peso. E aqui sim, a gente faz a redução de peso. Agora aqui na embreagem, a gente vai colocar de corrida. Transmissão de corrida. Tudo de corrida, bem simples aqui. E aqui nos pneus, a gente vai escolher este aqui. E vamos deixar ele mais largo. Na frente e atrás. A roda deixar a mesma da Coinseg mesmo. Aqui só deixar um aro maior. Um pouquinho maior. Aqui deixar mais afastado. Na frente e aqui atrás. E era isso aí. Bem simples. As peças é muito rápido. Agora vamos aqui na tunagem. Aqui a gente não altera. E aqui sim, é muito importante. A gente coloca em 2.32. Aqui na transmissão final. 2.32. E o resto a gente vai deixar do jeito que está. Aqui não altera. Alinhamento. 0.0. 0.0. E aqui a gente vai deixar assim. 0.0 e 7. Aqui a gente não altera. Mas aqui nas molas é importante. Aqui a gente vai pegar a dianteira. A gente vai colocar tudo para frente. Vai colocar no máximo. E a traseira. E a traseira aqui a gente faz o contrário. A gente coloca tudo no mínimo. Aqui na altura a gente deixa como está. Amortecimento não muda. A aerodinâmica também não muda. Freio também não. E o diferencial a gente vai colocar em 100%. Aqui deixa em 0. Aqui em 100%. Deixa aqui em 75. E aqui no equilíbrio em 100%. Beleza pessoal? É isso aí. Na tunagem é isso. Como sempre eu vou deixar a minha tunagem pronta. Se vocês quiserem baixar. É Alucard, Agera, RS. Tudo junto. Beleza? Agora vamos testar a tunagem. Ele não ficou tão bom de controlar. Ele fica puxando. Mas quando a gente atinge mais de 200. A estabilidade dele aumenta bastante. E a aceleração é muito rápida. Já está chegando em 400. 400. 430. 440. 450. 456. 457. 458. 459. 459 é o máximo dele. 459. E fica muito bom de controlar. Só para a largada. Para começar a acelerar. Ele perde bastante estabilidade. Ele fica derrapando. Mas depois ele estabiliza. Fica muito bom. Recomendo muito o Agera RS. Beleza pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Com a tunagem passo a passo. Do Agera RS. Para você que está com dúvida em comprar. Eu recomendo bastante. É um carro muito bom. É um dos mais rápidos do jogo. O único ponto negativo. É que é um carro de DLC. Você vai ter que gastar uma grana real. Para poder estar comprando ele. Deixem aí nos comentários. O que vocês acharam do vídeo. E não deixem de comentar também. Os carros que vocês querem ver. Nas próximas tunagens. O pessoal está deixando muita sugestão boa. Tem bastante coisa legal. E muito conteúdo por ver. Beleza? Então se gostou do vídeo. Deixa o like. Não esquece de inscrever. Para não perder nenhum vídeo. A todo mundo que assistiu. Muito obrigado. E até mais. E até mais.